Olá professor, olá professora. Meu nome é Leonardo Silvert e eu vou apresentar para vocês o projeto Interviar. Interviar é um projeto que visibiliza os alunos a descobrir os problemas sociais que a sociedade enfrenta. Já pensou o seu aluno ajudando num projeto da escola? Vamos pensar mais. Imagina ele contribuindo para um projeto da município. É, você professor de português pode ajudar nas pesquisas. E o professor de artes, se o assunto for lixo, por exemplo, pode contribuir com uma ótima oficina de reciclagem. Interviar é ver as novas vias e tentar raciocinar com uma possível solução para os problemas que enfrentamos. Vai querer ficar fora dessa? Venha para o mundo interviar, afinal, o futuro começa hoje. Cansei de te escutar, de te esperar, não quero o teu carinho.